Muito boa noite, seja um bem-vindo ao JBR Desporto. O rescaldo da última jornada desta segunda-feira, já sabe, pode acompanhar-nos em tvregiões.com ou no meu canal em 320012. E começamos este TVR Desporto com os comentários e a análise dos jogos da última jornada com o nosso comentador, Ricardo Carneiro. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada por estares aqui connosco neste TVR Desporto. E começamos por olhar para o jogo da 2ª Liga Portuguesa da única equipa a transmontar em prova, que é o Grupo Desportivo de Chaves, que este fim de semana jogou com o Futebol Clube Porto B em casa. Um jogo que terminou num empate sem bolas. Ricardo, tu que viste a este jogo? Qual é o rescaldo que nos consegues fazer deste encontro? Antes de mais nada, boa noite. Agradeço a esteja já o convite. O Grupo Desportivo de Chaves teve a oportunidade de subir ao 1º lugar da classificação. Portanto, jogava em casa perante a Más Associativa num bom fim de semana. Num fim de semana de Santos em Chaves, onde se esperava bastantes adeptos. Casa cheia? Meia casa, também o tempo não ajudava. O Chaves perdeu, como eu tinha dito, a oportunidade de subir ao 1º lugar na classificação, igualando o líder Fremont, mas não conseguiu ir para além do empate a 0 frente ao Futebol Clube Porto. Um jogo muito dividido, parte a parte, entre duas grandes equipas. Na primeira parte houve mais Futebol Clube Porto, portanto, chegou mesmo a ter oportunidades flagrantes de gol. Mas não conseguiu inaugurar o marcador. Praticamente a primeira parte foi mais Futebol Clube Porto. O Chaves, com linhas baixas e bastante fechado no seu meio campo. Mas a primeira parte acabou ainda empatada, apesar do Futebol Clube Porto ter mais oportunidades de gol. O Chaves, ainda ao cair do pano, e foi quando se mostrou mais ao cair da primeira parte, no final da primeira parte teve uma grande oportunidade, mas Cadu, o guarda-redes do Futebol Clube Porto, não deixou e fez uma excelente intervenção e levou o jogo empatado para a primeira parte. Depois, o intervalo parece ter feito bem à equipa flaviense. Luís Norton Matos mexeu um bocado na equipa, portanto, fez entrar Arnaldo Pouro Santos e finalmente conseguiu com que aquele meio campo deixasse de perder tantas bolas no seu último reduto ofensivo. Portanto, o Chaves jogava com linhas médias altas, com meio campo fechado, com jogadores com bastante qualidade, como é conhecido, mas não conseguiu desmascarar, digamos assim, ou entrar pelas linhas defensivas e pela aquela muralha defensiva dos Dragões. Foi um jogo bastante equilibrado entre duas grandes equipas. O Chaves não é assumidamente candidato ao título, mas tem mais do que argumentos suficientes para o ser um bom espetáculo de futebol, típico de uma segunda divisão, portanto, não há aqueles jogadores fora de série, portanto, aqueles grandes construtores de jogo, mas um jogo típico de segunda divisão. Depois, o Luís Norton Matos mexeu na equipa, como tinha dito, na segunda parte, fez entrar, então, o Arnaldo para dar mais largura ofensiva, um jogador muito rápido, com um poder físico extraordinário, o Hugo Santos é um jogador mais técnico, mais tático também, mas o Arnaldo dá outra dinâmica ofensiva ao grupo desportivo de Chaves. O Chaves, sendo assim, entrou melhor na segunda parte, entrou melhor na segunda parte, teve mais domínio, posse de bola, teve claramente algumas oportunidades de golo, mas, mesmo assim, como tinha dito, não conseguiu destruir a muralha defensiva dos Dragões e faltou o poder de finalização. Mas houve muitos remates à baliza, ou o Chaves desperdiçou muitas balas? Houve alguns remates, principalmente por intermédio de Barri, capitão da equipa, 31 anos, um jogador muito experiente, mas faltou no poder de finalização, o Chaves não conseguiu... Ser eficaz? Não conseguiu ser eficaz. Foi isso que faltou e, na minha perspectiva, duas equipas muito bem constituídas defensivamente, mas faltou-lhe o ataque e o Futebol Clube do Porto é bom notar que, com a falta do Gonçalo de Paciência, com uma lesão, lesionou-se nos sub-21, salvo erro da seleção nacional, faz muita falta a este Futebol Clube do Porto porque é um jogador que dá uma dinâmica ofensiva extraordinária. O Futebol Clube do Porto, apesar de ter jogadores com muita qualidade, não conseguiu, efetivamente, também fazer o golo ao longo destes 90 minutos. Na segunda parte, como tinha dito, o Chaves teve mais dinâmico, teve mais posse de bola e o Futebol Clube do Porto respondia essencialmente em contra-ataque, por intermédio de Joris, que havia jogado a lateral esquerdo na primeira parte, Luís Castro colocou a extremo esquerdo, o jogador que se mostrou mais irrequieto pela Turma dos Dragões, mas é destacar também o poder defensivo dos centrais do Grupo Desportivo de Chaves, que estiveram sempre à altura dos acontecimentos. Nos últimos 15 minutos de jogo, ambos os treinadores fizeram mexidas na equipa, Norton Matos lançou o João Mário fazendo sair o Luís Pinto, na minha perspectiva foi uma substituição escusada, Luís Pinto é um jogador que a nível técnico é muito bom, e o João Mário não entrou bem na partida, é um jogador que teve oportunidades de ir para o contra-ataque, lançou bem a equipa para o contra-ataque, mas falhou muito no último passo. Portanto, e depois, infelizmente ao cair do pano, Luís Barri teve a oportunidade de mudar o rumo dos acontecimentos, não conseguiu, falhou uma grande penalidade já no final da partida, que por norma é executada por Luís Pinto, este que havia saído uns minutos antes, e o Luís Barri, com o pontapé forte, com o peito do pé, passou longe da baliza de Cadu, pelo pós-direito, e não conseguiu desmascar também este marcador. Como disse, foi um jogo bastante equilibrado, entre duas equipas muito boas, bem constituídas, um puzzle muito bem encaixado, mas por tudo aquilo que se passou nos 90 minutos, ajusta-se perfeitamente este resultado. Mas foram duas equipas que entraram no jogo para vencer? As duas equipas bem adquiridas, com vontade de pontuar neste encontro? Ambas equipas mostravam-se motivadas, o Despertivo de Chaves entrou com um puzzle 4-3-3, o Futebol Clube do Porto, nos primeiros 5 minutos iniciais de jogo, mostrou-se mais retraente relativamente ao que era o jogo, também estava a jogar fora, contra o terceiro classificado da Liga, um jogo complicado, um jogo muito complicado com o Futebol Clube do Porto, que perdeu a oportunidade de seguir a sua carreira vitoriosa, vinha de três vitórias seguidas e teve este empate que... Escorregou agora? Escorregou. Para o sétimo lugar? Para o sétimo lugar. O Despertivo de Chaves perdeu a grande oportunidade de saltar para a liderança do campeonato, e neste momento temos o êxito, portanto, os chamados outside, o Fremont que subiu na época passada, este ano está em primeiro lugar e está a fazer um grande campeonato, e o Portimonense, salvo erro, O Oliveirense. O Oliveirense está muito bem também, e estamos à espera de uma segunda divisão muito competitiva, é uma segunda divisão que vai dar muito o que falar, é característico porque os clubes têm jogos no fim de semana, quarta-feira, é muito competitiva e muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar. Mas sentes um Chaves determinado, os reforços também, a equipa também foi instituída para um campeonato forte, complicado, renhido também? Os Chaves têm uma equipa talhada para a segunda liga, têm uma equipa completa, uma equipa bem apetechada, muito bem constituída, não só fisicamente, mas também taticamente, é uma equipa bem completa, peca, peca, muitas vezes defensivamente, mas está, está até à data, com bastante esperanças para subir à primeira liga do futebol nacional. E ele reúne condições, reúne os ingredientes necessários para andar aqui nos lugares de cima e para conquistar os lugares de promoção? Com a chegada de Norton Matos as coisas mudaram um bocado, ele é uma pessoa que se mostra muito metódica no seu estilo de aplicar o jogo, portanto, ele, até José Mourinho, há pouco tempo, numa entrevista que deu à TVI, ele próprio comentou que Norton Matos era um treinador em que ele seguia, que ele acabava por seguir, porque é uma pessoa que ele conhece particularmente e que acaba por ser uma pessoa que tem grande qualidade, implementa grande responsabilidade às suas equipas. Ele era treinador do Enfica B e veio com algumas metodologias, que implementando num bom plantel, numa boa estrutura, numa boa direção, acredito vivamente que o Desportivo de Chaves está com condições mais do que suficientes e tem argumentos mais do que suficientes para subir de divisão, que é o lugar do Desportivo de Chaves. E sentes o plantel também unido, coeso, com vontade de subir na tabela e pontuar? O plantel, pelo que pareceu inicialmente, estava um bocado desmontado, mas o Norton Matos tem feito um trabalho excepcional, com vontade de unir o plantel e com a chegada também, por empréstimo, de Rafael Buso para o meio campo, um miúdo com uma qualidade enorme, consegue implementar também um jogo de meio campo completamente diferente. É um jogador que dá uma dinâmica mais jovem, um futebol mais moderno ao grupo desportivo de Chaves. Acredito que há jogadores que não estão contentes, é o caso, se calhar, de João Fernandes, que havia jogado na época passada quase a época toda, Bruno Magalhães, Ricardo Chaves, que é um jogador com muita experiência, mas nesta época não tem tido tantas oportunidades, porque também tem muitas soluções para o seu lugar. Mas acredito que o Desportivo de Chaves estejam unidos, porque a massa associativa também está ao lado deles e ontem foi um grande exemplo disso. que os adeptos estão com a equipa e a equipa está com os adeptos. O Chaves, que decorrida as 13 jornadas, tem 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Ricardo, passamos agora para o Campeonato Nacional de Sénior, onde milita o grupo desportivo de Bragança, o Mirandela e também o pé das salgadas aqui da nossa região, quer do distrito de Bragança, quer do distrito de Vila Real. O Mirandela venceu em casa, frente ao Limianos, por uma bola a zero. Já o Bragança empatou uma bola frente ao Vianense e o Pedras Salgadas foi a casa do Cerveira perder por duas bolas a uma. Ricardo, o que dizer deste Mirandela, um Limianos, zero Mirandela, que está com a mesma pontuação do líder, o FAF? O Mirandela venceu em casa o Limianos pela margem mínima, com o Gogo Dier, um jogador que até passou pelo grupo desportivo de Balpaços na época de 2010-2011. O Mirandela sobe assim à segunda felicificação. O Mirandela conseguiu buscar alguns jogadores também, Álvaro Branco, que é o exemplo que jogava na época passada do Pedras Salgadas, alguns jogadores experientes, e o Mirandela é assumidamente candidato a ir à segunda fase para a promoção à segunda liga. Quanto ao Pedras Salgadas, até à última jornada era a única equipa que não tinha qualquer tipo de derrota na Série A, portanto, do Campeonato Nacional Séniors, e pedeu a oportunidade de subir ao primeiro lugar da tabela classificativa, até porque o FAF não foi além de um empate em casa de Vilaverdense. O Pedras Salgadas até entrou melhor na partida, com um golo por intermédio de Gomes, aos 6 minutos, mas passado 10 minutos o Cerveira golo a partida. Depois, já quando todos se mentalizavam com o empate, era o resultado que melhor se ajustava. Ao cair do pano, o Cerveira tem uma grande penalidade a seu favor e acaba por desmontar o resultado que até então estava empatado a uma bola. E o Pedras Salgadas conheceu pela primeira vez o sabor da derrota e teve a primeira grande chicotada psicológica do campeonato. É bom relembrar que o Pedras Salgadas, na época passada, teve algumas dificuldades neste Campeonato Nacional de Séniors, portanto, para ter a manutenção, e esta época está com um excelente início do campeonato, até porque a equipa joga à imagem do seu treinador. Carlos Guerra é uma pessoa muito metódica, uma pessoa com uma capacidade de implementar responsabilidade aos seus jogadores, e depois, em termos motivacionais, penso que é um treinador talhado para este campeonato. O Pedras Salgadas, que apesar desta chicotada psicológica, como tu disseste, crees que também neste momento não vai desmoralizar a equipa esta primeira derrota do campeonato. Até porque estão decorridas oito jornadas, o Pedras Salgadas continua com uma boa pontuação, com 13 pontos em terceiro lugar. A equipa não vai desmoralizar com esta primeira derrota. Como eu tinha dito, o Pedras Salgadas era a única equipa que não tinha derrota até à data. Duvido muito que o treinador, o Carlos Guerra, deixe que alguma coisa aconteça à sua equipa em termos psicológicos. E acredito que ele vai levar a equipa para um bom porto, porque ele é um excelente treinador. Ele é um excelente treinador. E ele merece levar o Pedras Salgadas ao patamar, portanto, nem como seja desta Série A do Campeonato Nacional de Sénios. Já o Bragança dividiu os pontos em casa. Este fim de semana, frente ao Vianense, o Bragança que é sexto na tabela classificativa com 11 pontos. O que dizer deste Bragança, Ricardo? O técnico de liderança dos comandos técnicos mantém-se com o Rui Vilarinho à frente dos comandos. Pela segunda época consecutiva, o que dizer sobre este Bragança de corrida às oito jornadas? Portanto, o Bragança, como tem sido característico, voltou a empatar nesta época. Portanto, tem cinco empates. A equipa que tem mais empates nesta Série A do Campeonato Nacional de Sénios. Desta vez, foi frente ao Vianense. Portanto, o Bragança, através de uma grande penalidade, ainda esteve em vantagem, mas por pouco tempo, porque passados os três minutos, o Vianense, por intermédio de Rui Faria, empatou o jogo. Portanto, o Bragança, com este empate, se deu ao sexto lugar da tabela classificativa, não está em maus lençóis, ainda não está em maus lençóis, mas seria conveniente que estes empates se começassem a transformar em vitórias, porque é assim que teríamos três equipas a lutar para a promoção, três equipas transmutanas a lutarem para a promoção. Portanto, Pedras Salgadas, Mirandela e também o Bragança. Destas três equipas, a que eu sinto com mais capacidade e com mais argumentos neste momento para conseguir esse patamar, é efetivamente o Pedras Salgadas. O Pedras Salgadas que está a fazer também uma boa época, à semelhança do Mirandela. Ricardo, avançamos agora para... Mirandela, aliás, deixa-me dizer que tem um dos melhores marcadores do campeonato, até ao momento, que Rafael Silveira, o brasileiro, é um dos melhores marcadores deste campeonato nacional de séniores. E passamos agora para a divisão de honra da Associação de Futebol de Vila Real, onde se jogou este fim de semana, a jornada 6. O Sabrosa perdeu em casa, frente ao Ribeiro de Pena, por três bolas a uma. Já o Fontelas empatou a duas bolas, frente ao Noura. O Mesão Frio perdeu em casa, frente ao grupo desportivo de Serva, por 4-2. O Vilar de Perdizes não foi além do empate, com o grupo desportivo de Valpaços. O Mondinense venceu, com um resultado expressivo de nove bolas a uma, com a Tei. O Vila Pouca perdeu em casa, com o Montalegre, por três bolas a zero. Já o Abambras foi vitorioso, em frente ao peso da régua, por três bolas a zero. Ricardo, queres comentar esta divisão de honra da Associação de Futebol de Bragança, liderado pelo grupo desportivo de Serva, com 18 pontos? Portanto, gostaria inicialmente de destacar também o jogo entre o Valpaços e o Vilar de Perdizes. Portanto, penso que tenha sido o jogo mais complicado. Portanto, o grande jogo desta jornada, o grupo desportivo de Valpaços teve uma deslocação difícil a Vilar de Perdizes. Portanto, nunca é fácil jogar no campo da Laje. Trata-se de um pelado muito duro, onde a bola salta imenso, e só uma equipa com grande poder físico, e com bons jogadores no jogo aéreo, com grande poder de sacrifício, que podem realmente fazer um bom resultado em Vilar de Perdizes. Portanto, o Vilar de Perdizes é uma equipa que está habituadíssima a este campo. Jogam em casa, é um campo muito complicado, mas é normal estes resultados acontecerem no campo de Vilar de Perdizes. É bom destacar que o Vilar mudou treinador. Na época passada tinha o Penedones, esta época tem o Pedradão. As coisas vão mudando um bocado, porque o Pedradão é uma pessoa com características diferentes de Penedones, mas mesmo assim ainda não estão a superar as expectativas. O grupo desportivo Valpaços, por sua vez, tem argumentos mais do que suficientes para fazer um campeonato tranquilo. Tem um grande treinador, a Ana Batista, e ainda penso que conseguem fazer uma época melhor que a época transada. Crees que aqui o Vilar de Perdizes contou com a ajuda dos pauzinhos mágicos, visto que sexta-feira celebrou o Dia das Bruxas aqui em Vilar de Perdizes, a noite das Bruxas. O Halloween deu aqui uma ajudinha ao Vilar de Perdizes. Não, não me acredito que isso tenha acontecido, como é lógico. Acredito que tenha sido um jogo bastante reneído entre as duas equipas que ambicionava vencer. Vilar de Perdizes é uma equipa muito agressiva, é uma equipa que ambiciona sempre a vitória, é uma equipa que, quando joga em casa perante a sua massa associativa, torna-se ainda mais agressivos na bola, mas acredito que o Valpaços tenha complicado muito a vida Vilar de Perdizes, porque o Valpaços tem argumentos mais do que suficientes para conseguir vencer qualquer equipa deste campeonato. E este líder, o Serva, venceu o Mesão Frio por 4-2, em casa do Mesão Frio, o Mesão Frio que é décimo na tabela classificativa, ainda não há, não se pode fazer um balanço, nem um saldo desta... O primeiro grande balanço que podemos fazer é olhar para o Serva como uma equipa assumidamente candidata ao título. Na minha perspectiva, há três grandes equipas candidatas ao título. Há o Serva, há o Montalegre e também o Mondinense, são as equipas que estão com mais argumentos, na minha perspectiva, para subir ao Campeonato Nacional de Sénios. O Serva é bom destacar, tem seis vitórias, está 100% venturioso, e é uma equipa que eu conheço muito bem, e é uma equipa que é e joga à imagem do seu treinador. Uma equipa talhada para a distrital, não é uma equipa que sai a jogar, não é uma equipa que tem muita posse de bola, mas é muito agressiva contra as outras equipas. Muito agressiva no sentido, não de aleijar, portanto, propositadamente os adversários, mas, como eu tinha dito, é a imagem do seu treinador, que é uma equipa que implementa um ritmo de jogo muito complicado e é uma equipa que luta até ao final do encontro. E acredito que este ano, ao contrário do que havia acontecido nas épocas passadas, o Serva pode ambicionar subir ao Campeonato Nacional de Sénios. Queria também destacar, não pelas boas razões, ou melhor, são boas razões, mas ao mesmo tempo não são, o Saboroso já conseguiu, neste início de época, portanto, o corrido dos seis jogos, já conseguiu metade dos pontos amelhados na época passada, na época passada amelhou seis pontos, esta época é sinal que o Saboroso vai complicar, e muito, a vida aos seus adversários, e não só aos clubes de metade da tabela para baixo, mas também aos que ambicionam subir ao Campeonato Nacional de Sénios. O Saboroso, quando se joga em Saboroso, é uma equipa muito complicada, bate-se bem, e enquanto não sofre o primeiro golo, é uma equipa que vai acreditando sempre, até o fim, que pode pontuar. Por sua vez, vou também destacar, e agora pelos maus motivos, o Fontelas. O Fontelas está a fazer um péssimo início de campeonato, portanto, já não é início de campeonato, já está corrido mais de metade, digamos assim, da primeira volta, e o Fontelas perdeu na época passada o seu melhor jogador, para o Régua, o Diogo Jerónimo, este que ajudou, e em muito, o Fontelas na época passada a fazer um campeonato, não tranquilo, mas um campeonato minimamente ajustável ao plantel que tinham. Muito bem, esta tabela classificativa da Associação de Futebol de Vila Real, desta divisão de honra, é liderada então pelo grupo desportivo de Serva, com 18 pontos, seguido o Mondinense com 15, o Montalegre com 12, o Régua é quarto, com 12 pontos, também o Atai tem a mesma atuação, com 12 pontos, e é quinto, já o grupo desportivo de Valpasso, já é décimo, na tabela classificativa, de corridas, seis jornadas, o Ribeira de Pena, é sétimo, com nove pontos, o Abambras, já é oitavo, também com nove, o Vilar de Perdizes, se ocupa a nona posição, na tabela classificativa, com sete pontos, já o Maisonfrio, é décimo, com seis, seguido o Vila Pouca de Aguiar, com quatro pontos, o Sabroso é décimo segundo, com três pontos conquistados, e o Nora é décimo terceiro, com dois pontos, e o Lanterna Vermelha é o Fontelas, com apenas um ponto conquistado. Ricardo, e passamos agora para o rescaldo do último jogo, do Valpasso Futsal, que teve uma derrota caseira, frente ao Lanterna Vermelha, o Santa Luzia, este fim de semana em casa, aqui no reluto do Valpasso, esta escorregadela aqui ao Valpasso Futsal, não vem em bom momento? Não, não vem em bom momento, porque o Valpasso precisava, efetivamente, de um bom resultado, até porque estava a jogar perante os seus adeptos, ia jogar contra a Lanterna Vermelha, o Santa Luzia não tinha, até então, nenhuma vitória, e o Valpasso permitiu, pela primeira vez, que a Santa Luzia conseguisse, conhecesse o sabor da vitória. Foi um encontro que o Valpasso não estava de todo nos pensamentos de José Durão, até porque o Valpasso tem argumentos mais do que suficientes para fazer um campeonato tranquilo, porque tem jogadores muito bons, muito experientes, que podem fazer um bom campeonato. mas, na minha perspectiva, ainda há muito campeonato pela frente, e eu acredito que o Valpasso vai entrar numa fase de maior estabilidade, e conseguir fazer um campeonato mais tranquilo, até porque o problema não é a qualidade da equipa, porque a equipa está recheada de grandes atletas, jogadores que, na minha perspectiva, mereciam também ter uma oportunidade de jogar, e sentir o que é a primeira divisão de futsal. Não digo o José Durão, que é um senhor do futebol, mas não digo porque ele já não tem propriamente idade para conhecer o sabor de uma primeira divisão de futsal. Talvez como treinador, isso sim, mas como jogador já não me acredito. Agora, por exemplo, o Horácio, o Branco, o Ruizinho, são jogadores que podem e têm qualidade, apesar de ter que haver alguma formação, e que também conseguirem melhorar alguns aspectos técnicos e táticos, são jogadores que podem e que têm qualidade suficiente para ingressar na primeira divisão de futsal. Portanto, e na minha perspectiva, o Valpasso tem, como tinha dito, e tem bastantes argumentos para fazer um campeonato tranquilo, até porque é um bocado ingrato, portanto, este campeonato. Portanto, são duas equipas que podem subir de divisão, portanto, depois vão disputar a fase de subida, e depois os outros classificados, portanto, ficam com metade dos pontos amelhados, e aí vão disputar a fase de manutenção. E o Valpasso precisa de amelhar o máximo de pontos possíveis para conseguir fazer um campeonato minimamente tranquilo, porque está perante um grande projeto, e eu acredito que está perante um grande projeto. Tosé Durão não agarra projetos a meio, não gosta de deixar projetos a meio, e acredito que ele vai levar a bom porto esta equipa do Valpasso Futsal. Tosé Durão, que além de ocupar a posição de técnico, ocupa também a de jogador neste Valpasso Futsal. É, eu costumo dizer que o Tosé... Ele vinha do Irvededo. Vinha do Irvededo, ele não deixou um projeto a meio, ele foi obrigado a deixar um projeto, ele foi obrigado a deixar um projeto, infelizmente para ele, porque, como eu tinha dito, ele não gosta de deixar projetos. Eu pouco o conheço, mas nesse sentido eu percebo que ele é uma pessoa que não gosta de deixar projetos. Eu ainda era miúdo quando comecei a ver o Tosé jogar futebol, e toda a gente me dizia que ele era uma pessoa que, para além de ser um craque no futebol, é uma pessoa que tem bastantes conhecimentos, e ele, com os conhecimentos que tem, não ter conseguido que o Irvededo continuasse com o Futsal, foi porque alguma coisa, não dentro das quatro linhas, mas sim fora das quatro linhas, foi tudo contra ele, provavelmente contra ele, e contra os técnicos e os dirigentes do Irvededo, não conseguiu levar este projeto... A avante, por questões também economicistas e financeiras. Provavelmente. Gostava ainda de destacar o Valpaços, portanto, aqui é o meu comentário final. O Valpaços tem mais golos marcados que o primeiro classificado, o Gualtar. Portanto, o Gualtar tem 18 golos, o Valpaços tem 19, mas há uma coisa que é inadmissível, o Valpaços tem 30 golos sofridos, corridas, 5 jornadas, salvo erro, e alguma coisa se passa. E acredito, com a experiência, não só da equipa, mas também do seu treinador, eles vão mudar o rumo dos acontecimentos, assim o esperamos, porque, como tinha dito, e volto a dizer, e volto a salientar, o Valpaços tem argumentos mais do que suficientes para levar um campeonato tranquilo, porque tem jogadores com imensa qualidade. Com imensa qualidade. E de corridas, 5 jornadas, já ainda há muito para se jogar nesta 2ª Divisão Nacional de Futsal, e nós agora fazemos um breve intervalo. Obrigada, Ricardo, por teres vindo comentário a este TVR Desporto connosco. Muito obrigada. Nós fazemos então agora um breve intervalo. Regressamos dentro de alguns minutos. Não saia daí, fique connosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho